E aí, minha gente, quem vai fazer caminhada comigo? Quem vai começar a dieta junto com mamãe? Fala aí, minha florzinha, fala. Fala pra mim que é você que vai fazer. Que vai ajudar minha mamãe a emagrecer. Sou eu, minha gente. Eu destruí essa cadeira, essa cadeira é minha. Essa cadeira é só minha. Porque eu ando nessa casa onde eu quero. É, meu amor? Fala assim, eu não sou uma prisioneira. Eu ando aqui onde eu quero. Isso, meu amor. Já destruiu a cadeira de mamãe inteira. Agora é dela, essa cadeira, né, Rosinha? É a cadeira da Rosinha. Olha aqui pra mamãe, olha. Ó, meu amor, olha pra mim. Olha aqui, você tá sendo gravada. Tá vendo, Rosa? Dá bom dia, Rosa, pro pessoal. Dá bom dia, meu amor. Só fala quando quer, minha gente. Mas tá aqui, meu animalzinho de estimação, como falam por aí. Aqui é a minha companheirinha. Que eu ganhei, assim que minha mãezinha ficou doente. Logo que eu perdi minha mãe. Eu vou dizer que é a minha companhia. Eu tenho ela aqui como uma pessoinha da casa, da família, né? A gente trata como se fosse um bebê, uma criança. Muito linda a minha Rosinha, tá, gente? Agora ela vai fugindo ali. Ela vai querer voar. Alguma coisa ela tá tentando aprontar. Mas é pra vocês verem. Eu amo, né, gente? Essa coisinha aqui foi um presente que eu venho aí. É, meu amor. E veio no tempo certo. Né? Ela que me faz... Dá muita risada. Se eu deixo ela lá fora sozinha, ela começa a falar, começa a chamar mamãe, papai. E a gente ama assim como se fosse uma pessoa da família mesmo, né? Então, essa é a minha rosa. Tá, gente? Mostrando pra vocês. Fala tchau, Rosinha. Fala. Fala tchau. Fala tchau, Rosinha. Bom dia, gente, pra vocês. Tchau.